Durante 500 anos, eles foram vistos como um povo sem religião, sem espiritualidade. Chegou a hora de revisitar a cultura dos povos nativos do Brasil. Como todo carioca, eu sou apaixonado por essa cidade do Rio de Janeiro, por todas as suas montanhas, as suas belezas naturais. Eu sempre tive um sentimento intuitivo que existia algo por detrás dessa beleza incrível dessa cidade. Eu quis fazer um livro que abordasse todo esse misticismo por detrás dessas montanhas do Rio de Janeiro. No entanto, eu não sabia que a cultura nativa, principalmente do Rio de Janeiro, os Tupinambais, ia entrar de forma tão marcante neste livro. No século XVI, um escritor francês escreveu Sei, de ciência própria, que esse povo não tem religião, não tem livros, nem exercícios de adoração, nem conhecimento de coisas divinas. Contudo, o oposto era verdade em relação aos nativos. E por ironia do destino, observando alguns mitos registrados por estes mesmos europeus no século XVI, nos damos conta que a cultura nativa do Rio de Janeiro poderia ser equiparada às práticas de meditação mais sofisticadas da Índia, e até mesmo a um dos trechos mais importantes da Bíblia. Quando eu descobri esses mitos, eu fiquei assim, estarrecido, né? Porque eu pensei, nossa, na verdade, esses nativos aqui do Brasil estavam descrevendo o nosso corpo energético, né? Aqui está uma descrição de um herói nativo feita no século XVI. Cita-se um ornamento de cabeça, tal como se faz habitualmente entre eles, da plumagem de diversas aves, e chamam-o de cocares. No entanto, o que esse herói fez, embora parecesse de penas, era na verdade feita de línguas de fogo. Preste atenção nisso, línguas de fogo saiam de suas cabeças. Se compararmos o mito nativo à descrição bíblica sobre o que aconteceu com os apóstolos quando o Espírito Santo os visitou, os paralelos ficam evidentes. Este é o texto bíblico. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A gente está mostrando que essa coroa de chamas foi descrita na Bíblia, aqui no Rio de Janeiro, no sul da Ásia. Foi apenas coincidência? Não, porque essa coroa de chamas é um fato. Existe essa energia dentro de nós que está esperando para ser desperta. Legenda por Sônia Ruberti